Música Eu quero acasalar, eu vou matar ou não morrer A Morel vai matar Eu quero acasalar, eu vou matar ou não morrer A Morel vai matar E o morro, 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 só o que nesse sangue E mais um 3, 2, 1, e vá E mais um 4, 2, 1, e vá Em falta da conta, quem quer decapitar E se tá na frente, então eu vou matar Vou arrastar seu corpo no chão Pra você entender que aqui Eu faço até um furacão E a chuva que cai Eu sou a própria tempestade Você se mete porque você tem vaidade Eu vou rimar e eu trago toda a minha verdade Mas olha no meu olho e eu te cago a maldade Você tá me dando um rincão no tratame Eu vim aqui pra sentir tsunami Agora comemora meu freestyle está da hora Porque eu tô subindo em todas as ondas sonoras É desse jeito que eu já vou fazendo rima Diz que eu te respeito que a plateia você arrima Vai meu mano, agora meu verso na mágoa Ela é tempestade, tempestade em copo d'água Realmente eu tô na correria Tempestade em copo d'água, meu sopro é mentonia Ô truta, por isso que eu vou te falar Se o faraona tá suave, você vai se afogar Não, ela não é cria Diz que seu sopro é mentonia Agora eu te ataco, eu já me destaco Não sopro na minha frente Porque cê tá no meu papo Sabe por quê? Você é boa, tá? Não entendi ideologia e tenta ser engraçado Pra você ver que agora eu faço ruim Ele é engraçado Ele é engraçado Ele é na hora de não ir Ô pro mundo é favelado Qual que é o problema de seu cara engraçado Hoje MC reclama da gastação Ninguém fez eu rir quando eu tava com depressão Mas eu faço isso que não é levantar Porque a autoestima é o mesmo colocar Você tem que entender Essa é a minha verdade Eu faço ideologia Porque alguém faça mensagem Agora vai Ela tá gritando Meu ouvido, tá doendo pra caralho Fora de gritar Para a mina O nível da sua voz não aumenta O da sua rima Atenção É caralho Atenção Barulho pra um sair com vontade Barulho para as limas Denisque É evidentemente É, irmão, dá uma atenção na votação, na mão do dia. A luta é que gostou das imagens de boxe! É bom final, é um sonho com vontade, é listo! Boxe 1 a 0, mas tudo que vai! Bosta! Bosta! Vem geral, vem geral, vem geral. Ei, família, vem, vem, vem! Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, vida, hippie! Hoppe! Hoppe! Se você ama essa cultura como eu odeio a viatura, vida, hippie! Hoppe! Hoppe! Quando eu tô na base eu digo e repito, odeio a viatura! Porque eu sempre tô congregando na cultura, eu quebro sem estrutura! Agora é um teste, eu sou da leste, eu canso o Monte Everest! E você para quando tromba um MC! Você igual muralha, porque você vai cair! Você se atrapalha, não sabe fazer frio! Agora eu te derrubo, é a muralha de Berlim! Não, 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 porque eu vim construir! E se MC tá na frente eu vim pra destruir! Por isso que eu rimo e tenho meu início! O seu ponto de Everest é seu próprio precipício! E não tenta que ver que você não vai voar! Eu sou tipo um canarinho porque a mente é saltar! Não posso entrar na leste, você é vacilão! Eu sou de mão porque parceiro eu comigo, caminhão! Sou da favela há vários meses! Precipício? Eu já passei várias vezes! É um moleque que cresceu no precipício! Fica milionário e dono de edifício! Sim, sim! E sem correr perigo! É isso que eu desejo com meus irmãos e meus amigos! Como um passarinho que eu vou te explicar! Eu me joguei no precipício, mas eu vou aprender a voar! Cê vai pra casa! Aprendeu a voar, mas eu vou cortar suas asas! Cê vai pra casa! Quando eu chego em campo é igual o Oliver de Sumaza! Tudo bem! Eu mando você se fuder! Vai cortar minhas asas! Se o homem eu vou correr! Mas sabe que cês tem? Eu tenho minha verdade! Não cortar as minhas asas! Não corta minha liberdade! Cê tá ligado que eu tô perante a humildade! Agora meu verso é leal! Liberdade eu não quero cortar não! Que cê faz parte dos iguais! Mas o que que tá tratando como diferencial? Na minha frente agora você passa mal! Por isso agora rompo o teu coração! Quis cortar a minha liberdade! Só cortou minha depressão! Que Deus te ajude perante a liberdade! Que ninguém julgue! É a depressão agora na humildade! Que meus irmãos nunca mais tenha crise de ansiedade! Atenção à votação! Parulho pra quem gostou das imagens de hoje! Que perentilhez! Parulho pra quem gostou das imagens de hoje! Terceiro! Terceiro! Família! Terceiro! Chama no terceiro! Na má humildade vai economizar tempo! É nóis! Tudo começa! Aê! Terceiro round vocês pediram! Pode começar! Joga a mão com a atenção na leste! Ajuda nóis! Puxa aí pai! Puxa aí pai! Puxa aí pai! Puxa aí pai! Óh! É que o choro é necessário pra você poder sorrir! Duelo GBC! Primeiro fundo do poço pra depois você subir! O que acontece aqui? Duelo GBC! Rima de três, dois, um, rima Sobre a liberdade, eu quero que todos os meus iguais Saia de trás das grades, saia da cadeia Agora eu não me afago, porque eu saí da candelária Brilhando igual candelabro, vou começar me fazendo rima Você sabe que o verso é o encaixo Você tem que tentar disciplina, mas seu corpo eu jogo pra baixo Cê tá ligado, eu tô na linha Você passar em problema seu, aprenda a voar sozinha É o que eu fiz, desde o meu princípio Aprendi a voar, desde o meu início E arrastar pra baixo, não, cê tá de boca Porque eu vim do inferno, só vou calar a tua boca Então tem que aprender, e lá eu dominei Eu matei o próprio inferno, e aqui me torno o rei Por isso tudo, agora quebra o teu papel Porque eu vim do inferno, mas garanto, eu mereço o céu Eu fui no inferno, se assemene A moça por capeta que Deus é muito fã da que ele Ser se espelhe, porque ser é moleque Eu fui no inferno, ensinei os demônios a fazer rap E tudo bem, por isso que aqui estou Você entende o que eu falo? Sua verso é caô Mas pra você ver, que o meu verso é inteligente Lá no inferno, batei o capeta de escofete Peguei o tridente Pegou o tridente, chegando perto desse jeito Tá precisando de um tridente Mas é desse jeito, e agora é meu mano que eu tô na treta Essa MC tem chifre, mas não é o capeta Não, não, agora eu vou te falar Porque ser moço foi no seu verso E agora eu vou cobrar Parceiro, eu faço rima improvisada Agora te vai reparar no meu barco, parceiro Eu sou casada Eu sou casada Mas como eu não vou reparar Se tá soltando na minha cara A pontua é de gritar, rapaz Gente, encontramos a malandra do braço E agora eu vou te falar Todo o braço E o deles comigo não vai comprar Agora você vai se morrer Eu tô soltando papo que nem merda pra combinar com você Muito barulho pra esse rame Palmas, palmas, palmas Pra um ser com vontade, hein Todo mundo boa Palmos, pega em grosso Nas emas de ponte Diferentemente, palmos, para as emas de pisque Pisque para a próxima fase Muito barulho para a ponte Boa!